Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma dica de piano aqui, de tocada pop. Antes de mais nada, não me venham com papo sobre o meu cabelo rebelde, tá difícil mesmo, mas a dica é mais importante, então eu vou fazer o vídeo com esse cabelo. E hoje eu vou passar uma dica que eu acho bem legal, uma forma que eu penso de tocar, uma rítmica no ritmo 6x8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer um exemplo de algumas músicas e vou falar uma coisa pessoal, essas dicas que eu tô passando, tô começando a ficar preocupado com o meu emprego no futuro, de passar esses detalhes todos pra vocês, mas eu realmente, coração, quero vê-los tocando. Inclusive, meu curso tá beirando já aí a porta, meu curso online, vocês vão ter acesso em breve, as vagas vão ser limitadas, porque eu quero pegar no pé de vocês e faço questão de vê-los crescendo, tocando, tá? A gente vai fazer uma dieta aí de piano, assim como eu perdi 4 quilos nas últimas duas semanas, porque a médica pegou no meu pé e a gente colocou metas e com as metas a gente tem objetivo, né? Com uma meta a gente chega lá onde a gente quer chegar. E o meu objetivo, já falei isso pra vocês, no dia que eu saí da médica, que ela me deu essa missão de mudar minha alimentação, de fazer uma dieta específica durante um período, me veio a ideia de implantar isso no meu curso. E isso vai acontecer com vocês, a gente vai fazer um período de estudos e vocês vão crescer comigo. Bora, gente? A ideia é que vocês façam o seguinte movimento. Ok? Vou mostrar pra vocês que é bem simples. Primeira coisa, vamos pegar um tom aqui, aleatório, vamos pegar o Ré maior. Em cima desse tom a gente vai fazer esse exercício. Detalhe, gente, tem muitas coisas que eu faço que eu poderia fazer com uma mão só, tá? Mas com o passar do tempo eu me policiei pra essa mão não ficar à toa. Você toca isso aqui. O que eu faço com essa mão? É o perigo, né? Antigamente, pra eu não ficar parado com essa mão e querer tocar mais coisas do que não precisava, eu comecei a dividir. E com o passar do tempo eu percebi que isso me dava mais expressão. Porque às vezes eu tô com a mão aqui numa abertura que tá no limite. Tá vendo? O mais difícil é eu fazer todo esse movimento aqui com expressão. E... Tá, então fica essa dica aí dentro dessa dica maior. E então vamos fazer assim, ó. Não esquecendo que a gente tá no 6x8. 1, 2, 3, 1... Pra vocês entenderem o que eu quero dizer com 6x8, pra quem não entende, vou pegar uma música conhecida, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3... Tá vendo? Esse ritmo, tem muitas músicas que a gente toca assim. Então a ideia é... Voltando pro Ré... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1... A expressão, importantíssimo... Conhecendo a escala de Ré, tudo é mais fácil, né? Bom... Você pode brincar aí por horas, que você vai curtir essa ideia. A gente pode também fazer o que eu chamo de notas pedais. Ó, eu vou pra Mi maior agora. E aí, ó, vou fazer assim, ó. Ó, o Mi, eu vou ficar... Ela sendo uma nota pedal, então, ó. Eu bato baixo, a fundamental do acorde, mas eu volto pro Mi. E na hora de tocar a música, realmente, é muita nota, é muito ritmo. Então vamos voltar no que a gente falou lá atrás. Cuidado com a melodia que tá fazendo. Cuidado com o instrumental que tá fazendo. Se o violão tá ritmando, a guitarra tá fazendo um monte de nota, de temas, em cima de uma melodia que já é a voz, você tem que tomar cuidado. Às vezes você vai ter que ficar parado. Mas no momento que você tá sozinho conduzindo, no momento que todo mundo baixa a bola numa estrofe, e você tá lá sozinho na condução, aí você pode fazer isso. Então vamos... Nessa... Maior, eu adiciono a quarta aqui. Lá, coloco uma nona aqui, dá uma beleza, e o Mi. De novo, Dó Sinido. Si, Lá, com nona e Mi. Nosso ritmo. Posso fazer aqui embaixo. Vocês veem que eu saio dos acordes porque eu conheço a escala de Mi. E dentro do acorde eu vou fazendo essa movimentação. Ok? Mais um exemplo pra vocês. Aquela música em Fá maior. Eu me reino, eu me reino, eu me reino. Fá. É menor. Fá maior. De vez em quando eu penso a sétima maior. Sol menor. E aí, seguindo a nossa lógica... Vocês veem que eu bati forte no Sol aqui, ó. No Sol menor eu forcei a mão no Réu. Feio, né? Então... O mais simples já fica bonito, ó. E contando que tem uma banda, se o baixo já vai fazendo aqui a fundamental do acorde, você fica livre pra inverter ele, né? Tipo... Ok, gente. Espero que tenha ficado claro. Se inscreva no canal. Entra no nosso grupo do Telegram, Piano Pop. Esse grupo é muito legal pra gente trocar ideia. E lá o curso vai ser aberto primeiro lá. Então faça parte do nosso grupo de Telegram. Esteja com a gente no canal, aqui no Instagram também. Valeu, gente. Até a próxima.